Me leva, me leva as asas de tua paixão E depois de sentir o fundo do meu coração Hoje eu sou o vivo Só se eu vou, o amor se fechou Estou ficando espanta Só que não é nada, vou estar só É que o seu mar com amor existe Hoje tanto amor, sou feliz O pregação não para Eu tenho que amar com o meu Então é que o vivo com o seu cenário Nunca vou te perder Nunca vou te perder Quero te perder A vez que pide Me leva, me leva asas de tua paixão E depois de sentir o fundo do meu coração Devolva, devolva Ao bom, mas todo mundo O meu corpo não bate Nada, tudo isso aqui E essa é o sucesso do nosso é ver Só se eu vou, o amor se fechou Estou ficando espanta Só que não é nada, vou estar só É que o seu mar com amor existe Hoje tanto amor, sou feliz O pregação não para Eu tenho que amar com o meu Então é que o vivo com o seu cenário Eu vou te perder Eu vou te perder Quero te perder Quero te perder A vez que pide Me leva, me leva Me leva asas de tua paixão E depois de sentir o fundo do meu coração De volta, de volta De volta, de volta O meu corpo não bate Eu vou te perder Quero te perder Só que não é nada, vou te perder Só que não é nada, vou te perder Só que não é nada, vou te perder Em que o mundo acabe E quero te ver Antes que pide Me leva, me leva Asas de tua paixão E depois de sentir o fundo do meu coração Devolva, devolva O amor mais lindo do mundo E meu corpo invadir Vai dar tudo isso aqui Me leva, me leva Asas de tua paixão E depois de sentir o fundo do meu coração De volta, de volta O amor mais lindo do mundo E meu corpo invadir Vai dar tudo isso aqui E essa é a banda Tira o sol ao vivo Lá você podia se apaixonar Lá você podia se apaixonar Não merece Só pra sofrer Não é o que eu sonhei Mas no ar, guerra, eu sei E esse não dá mais O bem de uma vez Que o amor Só dá razão Só dá razão Pra quem se foi Não dá mais Não dá mais Eu sinto Qual dos dois errou E eu que sempre Te busquei E que você só queria Me fazer infeliz Me fazer infeliz O amor Sempre sou eu Sempre sou eu Não vou avisar Que sem você Não vou me ver Nunca mais eu sinto Qual dos dois errou Eu que sempre Te busquei E que você só queria Me fazer infeliz Me fazer infeliz Pra ter contigo Eu sempre E eu sempre E eu sempre Sem nada Alguém Vou ficar Assumível Tira o sol ao vivo Alô, Chico Mata Chico Mata pra você Essa é pra galera da disparina Meu amigo Anderson Juro pra você Que eu não te enganei Agora eu sei Que eu te amo Lidar com as ruas Assim porque eu não tenho Sei Sem você Eu não amo Vou parar Tudo que você não sabe Viver sem você Sem você Não sei Sei que o amor é como o mundo Nos ensina coisas Eu aprendi Eu aprendi Eu não amo Eu não amo Eu não amo Vou falar Tudo que você não sabe Eu não amo Eu não amo Eu não amo Eu não amo O amor é o amor é como o mundo Eu não amo 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 Que nos traz que ser você E vou me matar E tatuado esse amor Que o tempo e a distância não levou Foi sobre mais Que uma conquista Isso como um barco Sem a velha em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Pra navegar Sem a minha vista E vou me matar E tatuado esse amor Que o tempo e a distância não levou Foi sobre mais Que uma conquista Isso como um barco Sem a velha em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Pra navegar Sem a minha vista E assim eu sou o vivo pra você E a galinha do leitão Essa é pra você Se não é tatuinho E hoje eu vou Eu sei muito melhor Do que o tempo e a distância não levou E não dou nem nada Mas eu sei que esse amor Valeu Me esqueci Quando procurei por outro alguém Não achei motivos Pra esquecer você E eu fico ali na caridade Do lado esse amor Que o tempo e a distância não levou Foi sobre mais Que uma conquista Isso como um barco Sem a velha em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Doar na beira Sem a minha vista Fica bem marcada E tatuado esse amor Que o tempo e a distância não levou Foi sobre mais Que uma conquista E uma conquista Isso como um barco Sem a velha em alto mar Uma folha sem a chuva pra molhar Doar na beira Sem a minha vista Ainda te amo Sei que ainda te amo Baby Ainda te amo Mas eu ainda te amo Mas hoje não deixo pra você E a geração só pra você E a geração só pra você Se a saudade Se tem lá mais que o sol Vou sentir o mesmo sol Em mim também Eu sou o inimigo mesmo Acredito, por favor Não tem como te esforçar E já reflito em meu olhar O paraíso é o amor Abre o pé da nossa irmã Vou olhar o céu azul E se serem óbvio O ciúmes E essa subseção Pode solto se deixar É solidão O que volta Está dentro de você Só um ponto de pé E descontri E sobrevivo desse amor Acredito, por favor Não tem como te esforçar E está escrito em meu olhar O paraíso é o paraíso O paraíso é o amor Abre o pé da nossa irmã Mas olhar o céu azul E se serem óbvio Amor Amor Quando eu te falho E se serem óbvio E se serem óbvio E se serem óbvio Amor E dizem, eu amo você Corró, vira sol, alto E dizem, eu escutei que você se foi Não consigo mais dormir Não consigo se esquecer E dizem, eu escutei que você se foi Não consigo mais dormir Não consigo se esquecer Estava tendo alguma coisa em mim Porque o rapaz está aqui E eu confio com você Tudo deu coração A estrada ficou O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Se for preciso, largo tudo e vou te amar Chega, que rola na cama Não veram mais um travesseiro Em seu lugar Vou estar, estou tão sozinho Se for preciso, largo tudo e vou te amar Chega, que rola na cama Eu quero mais um travesseiro Em seu lugar Desde o dia que você se foi Não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque o rapaz está aqui Eu não consigo com você Um pedaço do meu coração E não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Se for preciso, largo tudo e vou te amar Chega, que rola na cama Eu quero mais um travesseiro Eu quero mais um travesseiro Em seu lugar Vou estar, estou tão sozinho Se for preciso, largo tudo e vou te amar Chega, que rola na cama Eu quero mais um travesseiro Em seu lugar Vou estar, estou tão sozinho Se for preciso, largo tudo e vou te amar E chega, que rola na cama Eu quero mais um travesseiro Em seu lugar E a geração ao vivo pra você Girando com você em todos os íntimos E a paixão da lixe pra você Simora! Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim E não sabia que o amor devia ter Eu pensava que eu seria o sonho de alguém Agora em meu coração Falta o seu amor Falta essa paixão O mundo caiu No instante em que eu me vi Sem você Eu não me toquei Eu só acreditei O amor fosse fácil De se esquecer Eu errei Eu tenho tantas saudades Sinto fotos de você Dizendo rios e felizes Tô molhendo o tempo E sabe que o Deus já fiz E é que um dia eu preciso te encontrar Só pra te dizer Que foi com você Que aprendi a amar O mundo caiu No instante em que eu me vi Sem você Eu não me toquei Eu não acreditei Eu não acreditei O amor fosse fácil De se esquecer Eu errei Eu tenho tantas saudades Eu tenho tantas saudades O mundo caiu No instante em que eu me vi Sem você Eu não me toquei Eu não me toquei Eu só acreditei O amor fosse fácil De se esquecer Eu errei Eu tenho tantas saudades Eu tenho tantas saudades Eu tenho tantas saudades Eu tenho tantas saudades Música Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se a gente tiver por aí, diga amor Me foi engano Só ninguém pra te dizer O que você fez comigo Sem sua base maluca de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se a gente tiver por aí, diga amor Me foi engano Só ninguém pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Uma louca alucinada Sou menina apaixonada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como um homofilligem Tocado pela primeira vez Como um homofilligem Como um homofilligem Como um homofilligem Tocado pela primeira vez Como um homofilligem Como um homofilligem Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se a gente tiver por aí, diga amor Me foi engano Só ninguém pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Uma louca alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Eu me deixei Tocado pela primeira vez Uma louca alucinada 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 Tocada pela primeira vez Uma louca alucinada Uma louca alucinada Uma louca alucinada Uma louca alucinada Tocada pela primeira vez Uma louca alucinada É a geração pra você, Aitavi! Simão! O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Choro por você, sonho por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Choro por você, sonho por você Porque eu nasci pra viver com você É a galerinha com um beijão pra você do especial É a galera que faz parte da super banda Giração! Galerinha aqui do Leão Está sempre presente com a gente Um beijão pra você! Simão! O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Choro por você, sonho por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Choro por você, sonho por você Porque eu nasci pra viver com você É que a luz do anjo na guitarra Um dos melhores de toda fortaleza pra você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Choro por você, sonho por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Choro por você, sonho por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Choro por você, sonho por você, sonho por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Choro por você, sonho por você, sonho por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Choro por você, sonho por você, sonho por você Amo você, sonho por você, sonho por você Eu amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo alto preso em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo alto preso em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Eu boto a mão no fogo por essa paixão Eu sei que você vem aqui no coração Eu vejo em meus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo alto preso em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Ela é doada, ela é joia, vamos cantar Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo alto preso em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim Valeu! É tanto amor que esqueço até de mim Eu boto a mão no fogo Eu vou sentir você e ninguém no coração Vejo meus olhos ao tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você, eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo alto preso em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem carta branca no coração Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você, estou de corpo alto preso em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim É tanto amor que esqueço até de mim Eu assumiria de mim Eu amo você, estou de corpo e esqueço até de mim Eu amo você, estou de Kendal O amor verdadeiro Um grande amor Só passa a ter valor Quando enfim Os dois atraem Grande respeito E compreensão Quando ciúme Não vive mais Vou beber Ciúme De coração Eu chego pra cantar comigo Juliano Bacins Forró, cida-sol Naveguei Muitas emoções Eu vi a lua Se entregar ao mar Eu vi mistérios O amanhecer Entre os anjos E você Já vi Tudo acontecer Tudo acontecer Lângres tornados reais Mas nunca Eu vi nada assim Quando os teus olhos Olham pra mim O grande amor Só passa a ter valor Quando enfim Os dois atraem Grande respeito E compreensão Quando ciúme Não vive mais O alegre O alegre Te amo De coração Já vi tudo acontecer Acontecer E agressão Dos reais Mas nunca Eu vi nada assim Mas os teus olhos Olham pra mim Eu pude Tente investir Tente investir Em gastos banais Por inteiro Mas quando Eu te conheci Te conheci Encontrei um amor Verdadeiro Já vi Já vi Tudo acontecer Acontecer Agressão Dos reais Mas nunca Eu vi nada assim Que os teus olhos Olham pra mim Valeu, Ju! Não sabe mesmo Nunca sabe o que é Não se decide Não quer me fazer mulher Você já não Se importa Quando eu digo Se quer o seu amor Não sabe mesmo Nunca sabe o que é Não se decide Não quer me fazer mulher Você já não Se importa Quando eu digo Se quer o seu amor É porque eu te quero O seu amor Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz A paz Seu amor me traz 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 Do que eu tenho O seu amor Seu amor Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz A paz Seu amor Seu amor é bom É lindo demais Seu amor me traz A paz Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti E se me dizer Que não me quer mais Está amando outro rapaz Pelo amor de Deus Então quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber Que foi que eu fiz Amor Foi você quem quis assim Não quis cuidar de mim E teve Mas não soube dar valor Hoje eu quero Outro alguém Que me ame também Que me dê carinho Se me dê amor Muito amor Muito amor Carlos Rocha na guitarra E me dê carinho E me dê carinho Me dê amor Muito amor Micheline E essa é a super banda Gira som Ao vivo pra você Se lá Seu amor me faz eterna Me dá forças pra viver Só você Só você me faz sonhar São os dois no paraíso Onde tudo é mais bonito É gostoso É gostoso te amar Sei eu nasci Nasci pra você Meu amor Te dei a minha vida O meu coração Eu mergulhei nessa paixão Te amar me faz feliz Pra sempre Como eu te quero É um doce mistério Te amo demais Te amar me faz feliz Pra sempre Pra sempre Terei você Te amar me faz feliz Me imagino sem você Toda noite eu sentindo Você é o que eu preciso Não posso te perder Eu sei Eu sei Eu sei Eu nasci Nasci pra você Meu amor Meu amor Eu te dei a minha vida O meu coração E mergulhei nessa paixão Te amar me faz feliz Pra sempre Pra sempre Terei você Pra sempre Como eu te quero Meu doce mistério Te amo demais Oh, não Te amar me faz feliz Pra sempre Terei você Pra sempre Como eu te quero Meu doce mistério Te amo demais E aí E aí Davi E aí Rubinho Eduardo Geógio Um abração pra vocês E todo o coração Sim E a girassol Com vocês E a girassol Aguilar Sim E a girassol Se amar me faz feliz Pra sempre Terei você Pra mim Como eu te quero Meu doce mistério Te amo demais E te amar me faz feliz Pra sempre Terei você Pra mim Como eu te quero Meu doce mistério Te amo demais E te amar me faz feliz E te amar me faz feliz Pra sempre Terei você Pra mim Como eu te quero Meu doce mistério E é girassol E é girassol Pra você E a luz longe É girassol É girassol E te amar me vai Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Sinto meu sonho contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andaras? Será que ainda sente saudade Da nossa forma de amar? Onde estás? Traz de volta o calor A saudade invadiu o teu peito Minha paz acabou Onde estás? Traz de volta o calor A saudade invadiu o teu peito Minha paz acabou Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Sinto meu sonho contigo Preciso te encontrar Preciso te encontrar Meu amor Por onde andaras? Por onde andaras? Será que ainda sente saudade Da nossa forma de amar? Onde estás? Traz de volta o teu peito A saudade invadiu o teu peito Minha paz acabou Onde estás? Traz de volta o calor A saudade invadiu o teu peito A saudade invadiu o teu peito Minha paz acabou Quero te encontrar Amor Quero te encontrar Amor Quero te encontrar Amor Amor Quero nos encontrar, amor Não consigo ir mais Viver sem você eu não consigo mais Eu preciso ter você comigo Mas sempre é assim Como é que conviver com você longe de mim Não dá pra suportar Pois sem você não faz sentido Nunca é difícil, mas eu sei Quero ter você pra sempre Mas se não dizer o amor não vai Não vai chegar ao fim Eu confesso, eu sei Se foi que eu errei E vivo assim Todo amor que eu te dei Nunca imaginei Chegasse ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz Ela volta pra mim Direção Alô, Robson Eu não consigo mais Viver sem você eu não consigo mais Eu preciso ter você comigo Mas sempre é assim Até que por viver com você longe de mim Não dá pra suportar Pois sem você não faz sentido Eu não consigo mais Quero ter você pra sempre Nosso caso de mim Quando vem Vai chegar ao fim Eu confesso, eu sei Onde foi que eu errei E vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Chegasse ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz Ela volta pra mim Você sabe que eu soube demais Eu amo você Era pra ser o fim E as carinhas que você me deu Eu me esqueceria, já vai Você sabe que eu sinto meu demais Quero ter você pra sempre A saudade de você me faz Me faz ficar assim Ter você pra mim Eu confesso, eu confesso, eu sei Onde foi que eu errei E vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Chegasse ao fim Ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz Ela volta pra mim Adeus nunca mais Vai amor e traz Ela volta pra mim Eu confesso, eu sei Onde foi que eu errei E vivo assim Tanto amor que eu te dei Nunca imaginei Chegasse ao fim Ao fim Adeus nunca mais Vai amor e traz Ela volta pra mim Adeus nunca mais Vai amor e traz Ela volta pra mim A vida do sem graça Tô procurando alguém Alguém com seu nome 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 Que me dê amor que eu terei Amor É tudo que se tem Eu sinto que a brisa Quer te trazer pra mim Amor de fantasia A noite vai fluir Amor E me faz exclusivo Simbora! Eu sinto que a brisa Quer te trazer pra mim Amor de fantasia A noite vai fluir Amor E me faz exclusivo Se resolver o sonho Roma linda, lindo rio Bom dia, Mara Galipagia E te aquecer em pleno frio Amor É tudo você menos mim Amor É tudo você menos mim Amor É tudo você menos mim Você chegou no disco E a paixão Foi de repente Mexendo o coração Você me toca Eu já não posso parar Não vejo a hora Eu quero me entregar Obrigada! Agradeço a Deus Esse amor Esse amor entre você e eu Acaixou merda Sei o que me deu Foi de repente Que chegou na hora certa Com o brisa Perceba com a sua proposta Amor 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 É isso que se chama amor Eu tô Eu tô Amor É isso que se chama amor Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Se me deixa louca é só colher Enquanto fala tem misérios no ar Você faz chave, eu já não posso esconder Nasceu pra mim e eu nasci pra você Obrigada, agradeço a Deus Esse amor entre você e eu Apaixonada, sei o que me deu Foi um anjo que chegou na hora certa No convívio me acertando sua flecha Amor, amor, amor É isso que se chama amor, eu tô Eu tô, eu tô Apaixonada por você, amor Amor, amor É isso que se chama amor, eu tô Eu tô, eu tô Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Simbora! Obrigada, agradeço a Deus Esse amor entre você e eu Apaixonada, sei o que me deu Foi um anjo que chegou na hora certa O convívio me acertando sua flecha Amor, amor Amor, amor É isso que se chama amor, eu tô Eu tô, eu tô Apaixonada por você Amor, amor Amor, amor É isso que se chama amor, eu tô Eu tô, eu tô Apaixonada por você Ei, 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 ei Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Mais uma vez estou aqui Sozinha nesse quarto Não consigo te esquecer Não sei se te ligo ou se fico aqui E essa solidão Só me faz pensar A falta que me faz Todos os carinhos E os beijos dessa paixão Tudo me faz lembrar De você Os nossos momentos Se pudessem voltar atrás Porque Dessa paixão Eu não me tento Mais uma vez estou aqui Sozinha nesse quarto Se pudessem voltar atrás Porque Nessa paixão eu não me tento Você diz que acabou Mas nunca me esqueceu Eu conheço Eu conheço Seu olhar Sei que sinto uma saudade Então vem me procurar Estou esperando aqui Estou esperando aqui Todos os carinhos Todos os carinhos E os beijos dessa paixão Tudo me faz lembrar De você Os nossos momentos Se pudessem voltar atrás Porque Dessa paixão Eu não me tento Todos os carinhos E os beijos dessa paixão Tudo me faz lembrar De você Os nossos momentos Se pudessem voltar atrás Dessa paixão Eu não me tento Eu não me tento Eu não me tento Esse é meu irmão Do aí Do Eu não joguei pra perder Vou ter com sede Te amar Recomeçar De novo a vida Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Outro final, minha querida Ninguém vai conseguir tirar você de mim Eu posso apostar todas as minhas fichas E nada vai me separar Do grande amor da minha vida Ontem pra resgatar, pegaram o que é meu Sei que vai perdoar as nossas fantasias E esse amor é feito mar Profundo e cheio de magia Te amo, amor Te amo, amor Eu não joguei pra perder Contei por ser de amar Recomeçar de novo a vida Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final, minha querida Eu não joguei pra perder Contei por ser de amar Recomeçar de novo a vida Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final, minha querida Simbora no sucesso Simbora no borró E aí, Elton E Davi Vamos ver só um todo especial pra vocês Simbora Onde tem pra resgatar, pegaram o que é meu Sei que vai perdoar as nossas fantasias Pois nosso amor é feio lá Profundo e cheio de magia Te amo, amor Te amo Amor, amor Eu não joguei pra perder Contei por ser de amar Recomeçar de novo a vida Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final, minha querida Eu não joguei pra perder Porque eu não joguei pra perder Porque eu não joguei pra perder Recomeçar de novo a vida Escute o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Ponto final, minha querida Juliano Bastilis Amor, minha querida Eu não joguei pra perder Eu não joguei pra perder Foi demais Eu não joguei pra perder 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 E essa vai pra perder Eu não joguei pra perder E essa vai pra você, graça Segura Eu não joguei pra perder É tão forte o império, a dor que me faz chorar Lá no ali encontro outro alguém Só que o mesmo amor eu não sinto por mais ninguém Eu sei que você nunca me quis Eu sei que você nunca me deu amor E por meu coração ainda devo chorar por ti Sozinho não sei o que é Sai de mim, princesa Vejo o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Você pode ser outro alguém Você ainda pode ser você Sai de mim, princesa Deixa o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Você pode ser outro alguém Você ainda pode ser Sai de mim, princesa Deixa o vento te levar Sai de mim, que o tempo vai dizer Sai de mim, princesa Pé de serra pra pochada Pé de serra pra pochada Quando desce do meu coração Quando desce do meu coração Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Qual o caminho? Haja o meu lugar A iluminar Nosso caminho E eu espero que o teu amor Todo mundo sai Quero ver o mundo fora Para a sua presença Quero ver o seu povo Para continuar Quero que o mundo morre Todo mundo morre Vem aí Ou se eu for ver o meu coração Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz do seu sorriso A natural Me correr atrás do teu amor Oh, sem juízo E viver contigo no jardim dos animais E seu coração dispara, quando você chega Vem a noite cedo, meu sonho de braço E a luz de trás e volto sem chegar E grito do que separe, apoio e sorriso Volto ao meio do mundo do paraíso Todo esse futuro e não encontro o país Assim a minha natureza não Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso natural E correr atrás do teu amor Volto sem juízo E viver contigo no jardim dos animais Queim, queim, moreninho, foguque Seu, secundinho, todo o tempo pode parar E essa pisada do rote E o pessoal tava na animada do chão Queim, queim, moreninho, foguque Seu, secundinho, todo o tempo pode parar E essa pisada do rote E essa pisada do rote E essa pisada do rote Pumbas, a pumba, a bombeira E pra mim dá Carciclos de laço do meu Que eu quero ver Vem amor Que hoje eu sou Seu, 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 seu. Pumbas, a pumba, a bombeira E pra mim dá Pumbas, a pumba, a bombeira E pra mim dá Carciclos de laço do meu Que eu quero ver Fede e pra mim dá Vem, amor, que hoje eu sou Seu mundo se chanta, oh meu Deus, eu vou morrer na área Vamos sumirar Quem quer morrer? Quem quer morrer? Eu sou desculpa, eu tô rodando, bote o pão É surpresa, eu vou atender Se postar a porta, eu vou projeitar Quem quer morrer? Quem quer ser desculpa, eu vou projeitar Essa pisada, eu vou atender Então, eu vou atender Podes de gelo Pumbas, a pumbas, a bolumeira e a bumbá Quero ser desculpa, eu quero ver a família Como a morrer? Vem, amor, que hoje eu sou Seu mundo se chanta, oh meu Deus, eu vou me reparar Deixa eu me desculpa, eu vou me desculpa Pumbas, a pumbas, a bolumeira e a bumbá Eu quero ver a paz em toda lua Vem amor, que hoje eu sou Só de lança, só de lança, só de lança Agora que o som não chega Rumba, asa, rumba, a bandeira e bomba Eu quero ver a paz em toda lua Vem amor, que hoje eu sou Só de lança, só de lança, só de lança Rumba, asa, rumba, a bandeira e bomba Eu quero ver a paz em toda lua Vem amor, que hoje eu sou Só de lança, só de lança, só de lança